Fala galera, aqui quem fala é o Vinicius Valle, hoje tem vídeo novo para o canal e trazer para vocês a biblioteca que o nosso time construiu para movimentar dados para dentro do Databricks. Nesse nosso exemplo a gente vai trabalhar com a tabela pequenininha de 10 terabytes para que vocês vejam o funcionamento da nossa biblioteca. Espero que vocês gostem, vamos para o vídeo. Então a gente montou aí um componente, na prática uma biblioteca que vai ficar responsável por movimentar os dados da federação para dentro do Databricks. No caso, sempre que eu for pegar dados da via federação, que seria via Unit Catalog, eu posso fazer isso para fazer o incremental, caso eu queira. Eu também posso usar para poder pegar o histórico. Só que quando eu faço pela federação buscar via histórico, para que eu não consuma muito recurso, no caso aqui do BigQuery, eu decidi executar um export para que esses dados exportados fiquem dentro do Google Storage. Do Google Storage eu trago eles para dentro do Databricks fazendo a busca histórica, ou no caso para Machine Learning seria o treino. É possível fazer incremental diário? É possível fazer incremental diário com o Google Storage também, daria para fazer até inferência. Só que nesse caso, para nós aqui, seria mais interessante fazer o incremental inferência de hora em hora. Aí nesse caso eu poderia fazer direto pela federação mesmo, batendo lá no BigQuery. Agora, para dados históricos, para uma quantidade maior de informação, é melhor eu exportar do BigQuery para o Google Storage e do Google Storage eu trazer isso para dentro do Databricks. E a gente vai ver que são duas tabelas bem grandes, né? Uma tabela aí tem mais quase 10 teras, né? 9 teras mais ou menos. A gente vai mostrar aí para vocês. Só para a gente entender um pouco do que a gente vai trabalhar, são aproximadamente 40 tabelas, tá? Obviamente eu não vou mostrar todas as tabelas aqui para vocês, mas eu vou pegar algumas tabelas aqui que vão estar rodando aí no nosso ambiente, tá? Bom, basicamente a gente tem aqui a tabela com aproximadamente 1.89 terabytes, né? Com um total de linha de 1.758.349.792, tá? Sendo particionada aí por dia, né? Utilizando esse campo aqui de data. E eu tenho a tabela também transação confirmada, que ela tem aproximadamente 9.76 terabytes, tá? Ela tem aí 25.421.155.309 linhas, tá? Também está particionada por dia pelo campo de particionamento de data, né? Está pelo presentation date aí. Então, essa é uma das tabelas, né? Algumas das tabelas que a gente vai trabalhar, tá? Bom, então pera aí. Então, agora o que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui para vocês o código, né? O que eu fiz para desenvolver isso, né? Então, eu desenvolvi aqui um código. A ideia do código aqui é movimentar dados via federação, tá? Então, eu comecei basicamente criando aqui uma tabela de data, né? Porque como eu vou trabalhar com data, né? Pegar dia para frente, dia para trás, semanal, de hora em hora, mensal, anual, etc. Eu tive que construir uma estrutura. Então, eu criei aqui uma classe, né? Uma classe não. Eu criei aqui um arquivo, né? Chamado UtilsData. Onde eu tenho alguns métodos aqui, né? Esse aqui é o método que pega dias para frente. Então, eu passo para ele uma data e ele pega os dias para frente. Esse aqui pega o que seria a data do ano, né? O último dia do ano. Esse aqui pega o que seria o último dia do mês. E esse aqui pega o que seria uma data final, sempre chamando, no caso, os métodos que eu mostrei acima, né? Que foram os métodos que eu construí acima. Então, esse cara é o que eu chamo e baseado no meu tipo, né? De incremento. No caso, se for mensal, ele chama o método do último dia do mês. Se for semanal, ele chama o método dos dias da frente. Se for anual, ele chama o método data ano e depois adiciona, né? Os dias para frente, caso eu precise fazer uma virada de ano. O diário, de hora em hora e o full, né? O full, no caso, pega tudo até a data de hoje, tá? E esse cara aqui que eu criei também, né? É um método de gerar listas, né? Baseado numa data. Então, eu passo para ele uma data inicial e uma data final. Ele gera uma lista de datas, né? Entre essas datas. Para caso eu precise fazer algum tipo de processamento. Eu criei aqui também o método de qualidade, que é um método que, basicamente, ele fica encarregado de fazer duas coisas praticamente principais, né? A primeira delas seria validar o número de linhas. Então, se eu estou trazendo dados da federação para dentro do Databricks, eu faço sempre uma conferência de dados, né? Ou seja, eu verifico se a quantidade de registros é a mesma que eu trouxe. Dá mais para garantir que eu trouxe tudo mesmo. Uma outra validação que eu tenho aqui é de integridade, né? Onde eu valido os hashes entre as origens, né? Tanto do Databricks quanto da federação. E, por último, aqui eu uso para poder gerar um campo de hash, né? Vai que eu preciso aí depois conferir isso que eu trouxe. Realmente é a mesma coisa que tem na origem, né? Então, eu garanto isso através de hash. Então, eu faço isso num método, numa classe que eu chamei de Quality Data. Eu também criei uma classe chamada Level Message, que é uma classe que ela tem simplesmente o objetivo de me dar um apoio, né? Então, eu tenho aqui uma classe de Level Message que define as mensagens. Aqui eu vou usar para poder gerar meus logs, tá? E como meus logs, eles vão ter cores diferentes, né? Para poder indicar se é debug, se é info, se é warning, se é erro, eu também defino essa classe de cor. E como eu não vou trabalhar só com a federação, né? Pode ter situações que eu preciso fazer o acesso ao banco via ODBC, JTBC ou coisas do tipo. Eu criei um engine aqui para definir se é interna ou externa, né? Quando é interna é quando eu estiver batendo via federação. Externa é quando eu estiver indo para o outro meio. E aqui eu defini o gerenciamento, né? O manage, que aí eu defini que pode ser de hora em hora, diário, semanal, mensal, anual e full. E aqui eu defino a classe de log que vai basicamente carregar as mensagens que serão mostradas para mim lá no meu execução, tá? Aí eu também criei um cara chamado manage catalog, né? Porque eu preciso gerenciar o meu catálogo, né? O meu catálogo é onde eu vou buscar as informações. Então, eu tenho algumas coisas aqui que são importantes de serem feitas, né? A primeira delas, no caso aqui, é uma herança do log, né? Porque eu preciso que ele tenha os métodos de log para armazenar os logs. Aqui eu recebo as variáveis init de entrada, onde eu defino qual é o meu catálogo de onde eu vou armazenar os dados que eu trouxer e de onde eu vou buscar. E aqui eu tenho alguns métodos que o próprio nome diz tudo, né? Aqui eu pego as colunas, aqui eu gero um SQL que optimiza a tabela, que vai ser usado sempre que eu... Assim que eu finalizar a movimentação de dados, pelo fato de eu estar movimentando dados que podem ter gerado arquivos pequenos, eu jogo, eu executo o optimize para que dessa forma ele execute aí comandos mais de automatização, né? De reconstrução dos arquivos parquet para arquivos maiores, né? Aqui também eu tenho o getTables, que pega todas as tabelas daquele catálogo. Aqui eu pego as colunas, né? De partição. Aqui eu deleto... Eu executo um comando de delete, né? Que pode ser aí um truncate ou um delete, né? Dependendo do tipo de entrada de dados, né? O truncate sempre quando eu for apagar tudo, né? E o delete só quando eu for apagar uma determinada... Baseado em uma determinada condição. Aqui é onde eu basicamente crio a query que vai executar, que vai fazer o insert ou não, adicionando ou não aí o order by, caso haja necessidade de eu buscar dados de forma ordenada. O que não é necessário na maioria das vezes, tá? Aqui eu defino uma paginação, esse negócio de paginação é para eu poder trazer pedaços da informação de uma forma que não consuma muito recurso, né? Da origem, tá? No caso do Big Query e de ambientes Big Data, né? Snowflake, Redshift, a paginação não necessariamente seria interessante, tá? Ela poderia até demorar um pouco mais na execução do processo, porque ele vai ter que organizar, pegar de pedaço em pedaço, etc. Eu criei também... Essa aí é a classe Federation Catalog, né? Que é a classe responsável pelos catálogos da federação. E eu criei também aqui um outro método chamado DataOps Catalog, que é basicamente o catálogo para controle de DataOps, né? Porque imagina que eu vou fazer todo um schedule de todo um controle automatizado das execuções de ingestão, né? Tanto do histórico quanto do incremental. Então é importante que eu tenha um DataOps, um controle para eu saber o que executou, o que não executou, o que executou com erro, o que falta executar, de quando, de qual data, né? Que ele executou e etc. Então eu criei aqui esses métodos de definição desses pontos, né? Onde ele vai inserir aqui algumas informações dentro da tabela e vai pegar detalhes da tabela. Nesse caso aqui ele vai pegar detalhes da próxima schedule, porque imagina que eu vou executar um incremental, né? Então se eu executei na data de hoje, o sistema tem que saber de forma automática qual foi a última execução com sucesso para ele pegar dali para frente, tá? Então esse é o método aí do arquivo Manage Catalog. Aí agora a gente entra nos dois pontos principais, que é o Big Query e o GSS, que é o que basicamente vai movimentar dados do Google Storage para dentro do Databricks, né? Então aqui eu recebo o secret do Databricks, né? Que vai conectar lá no Google Storage. Eu tenho aqui um clone view. Esse clone view é porque eu tive algumas limitações com o Databricks que a gente precisou trabalhar de outra maneira, né? Quais foram as limitações que a gente teve? A gente teve limitações de tabelas com nomes maiúsculos, né? Parece que o Hive MetaStore, no caso o Unit Catalog herda isso, ele tem uma limitação de leitura de tabelas que tem campos maiúsculos, com nome maiúsculo, né? O nome da tabela é maiúsculo, então para a gente resolver isso a gente fez via view, né? Então eu crio uma view que nada mais faz do que dar um select na tabela com nome maiúsculo, né? Mas aí no caso a view é nome minúsculo. Então para que isso funcione eu tive que fazer um clone view, né? Ou seja, eu tive que criar uma view que lê a tabela e ele lê dessa view para poder buscar a tabela, né? Então é uma limitação aí do Databricks. Na verdade não do Databricks, né? Mas da estrutura do Hive, né? Que no caso é o que o Databricks acaba utilizando, né? Do Hive MetaStore. Eu tenho aqui também a remoção de arquivos de dentro do Google Storage, porque imagina o seguinte, eu vou estar movimentando dados, então sempre que eu trouxer dados do Big Query para dentro do Google Storage, é importante que eu apague os arquivos anteriores exatamente para que eu não tenha arquivos duplicados, tá? Então eu faço nesse método aqui. Esse método aqui já é o método que faz a extração full, né? Ou seja, ele vai pegar todos os dados da tabela e jogar para dentro do Big Query do Google Storage, tá? E eu faço isso também via partição, né? Que na prática seria mais ou menos a mesma coisa do de cima. A diferença é que eu faço isso via partição, tá? Por que eu faço via partição? Existem tabelas no Big Query que são muito grandes. Então se eu mandar extrair tudo, pode ser que eu perca muito tempo, sendo que na verdade às vezes eu preciso de uma determinada parte da informação, né? Parte de uma partição. Então eu posso, em vez de eu extrair toda a informação, eu extrair só uma partição e dessa partição, que poderia ser por dia, por hora e etc., eu trago essa partição para dentro do Databricks, tá? Então em vez de eu trazer tudo de uma vez, eu vou pegando por partição, tá? Então essa aqui é o código que faz isso, tá? E por último eu tenho o Federation to Databricks, que esse cara aqui é que basicamente faz o trabalho pesado, né? Então na prática aqui a gente tem aqui o nosso método construtor, né? Que recebe aqui algumas informações a respeito de quais são os catálogos, né? Da federação que eu vou buscar e aonde eu vou salvar, tá? Ele tem o método de deleção, né? Onde ele deleta o conteúdo da tabela. Então imagine que eu estou trazendo dados do Google Storage para dentro do Databricks. É importante que eu, antes de eu trazer esses dados, eu faça pelo menos um truncate ou um delete para não correr risco de eu inserir dados em cima de dados resistentes, né? Então eu apago aquele período de informação, de data, né? E insiro aquele novo período de forma a garantir que eu estou trazendo realmente o dado. Aqui é onde ele realmente executa a query, né? Então eu passo para ele aqui uma query e ele vai executar essa query, normalmente de insert, tá? Aqui eu crio uma partição porque, no caso, assim, aí depende da forma com que você estiver trabalhando com Databricks, né? No caso, você pode trabalhar com Databricks utilizando o Liquid Cluster, né? Onde, de certa forma, você não precisaria se preocupar com partição. Então, na prática, você consegue rodar, né? Inserir os dados dentro da tabela sem se preocupar em definir qual é a partição dela. Ou se você for trabalhar com particionamento, é importante lembrar que o campo de partição não pode ser timestamp, né? No caso aqui, teria que ser por data. Então o que eu faço é, eu valido se o campo é um campo timestamp. Caso ele seja, né? Eu vou lá e crio um campo a mais, adicionando, no caso aqui, um partition no nome do campo, né? Então, vamos supor que o campo se chama Data Reference. Então vai ser Data Reference, Underline Partition. E eu converto ele para Date para que ele seja usado aí como um campo de partição, tá? Nas versões mais novas do runtime do Databricks, já se utiliza o Liquid Clustering, que de certa forma não se faz mais necessário o uso de partição, tá? Então você pode adotar essas duas estratégias, né? No caso, o Liquid Clustering seria o mais indicado. Só que como eu preciso ter um ambiente legado, né? Que de certa forma reproduz a mesma coisa do ambiente anterior, eu tive que adicionar esse método de partição, mas para os ambientes mais novos do Databricks, isso aqui não é necessário. E por último, seria o método que salva o conteúdo, né? Nesse caso aqui, basicamente, o que eu faço é salvar o conteúdo sem partição, né? Caso eu não tenha definido uma tabela, o campo de partição. E caso eu tenha definido o campo de partição, eu salvo ele como uma partição, né? Para que eu possa ter aí um ganho de performance, tá? Lembrando que eu poderia estar utilizando o Liquid Clustering aí, que também funcionaria de uma maneira parecida, tá? A diferença é que como eu preciso trazer realmente os meus dados de igual estar no legado, eu tive que realmente criar o partition, mas como eu disse, para o runtime mais novo, para as leções mais novas do Databricks, isso não é importante. E como pode acontecer de eu gravar e a tabela não existir, ele dá um erro, aí nesse caso, se ele der um erro de que a tabela não existe, aí eu faço realmente a inserção dele novamente usando a mesma ordem aqui de cima. E caso seja um erro diferente, ele vai lançar realmente um erro. Então, a partir daí, eu já tenho as classes que conseguem manipular os dados do Databricks, onde eu posso pegar da federação, jogar para o Databricks, e onde eu posso pegar do Google Storage e jogar para o Databricks. Aí, agora, o que eu faço, né, na prática, seria criar um método Tools. Esse método Tools, ele realmente é uma classe um pouco maior, porque aqui eu tenho uma série de ações que eu preciso fazer. A primeira delas é o Tool Federation, que basicamente manipula os dados da federação. Então, aqui eu tenho, basicamente, as execuções, numa camada mais de cima, onde eu vou conseguir chamar os métodos da federação, tá? Mais aqui embaixo, eu tenho aqui a execução da performance, né, que na prática chama aquele método Optimizer que a gente viu, né, específico para o Tools, né, que ele pega a coluna, que ele verifica se a coluna existe, né, ele verifica se a tabela existe, aqui ele limpa os dados, né, caso haja necessidade de excluir alguma informação, né, aí aqui eu verifico se realmente eu preciso apagar a tabela toda ou só um pedaço da informação com where, tá? E esse último método aqui é o que ele basicamente faz o salvamento dos dados, né, ele salva os dados, já adicionando dentro da partição, chamando aquele método do SaveDate, SaveToDelta lá, que é o que eu tinha acabado de mostrar. Esse método aqui eu comentei ele porque a gente fez uma evolução no código, então esse comando aqui deixou de ser necessário, né, eu posso fazer via esse cara que eu acabei de mostrar. E a gente também criou, né, o Tools DataOps, porque de certa forma eu tenho que ter uma ferramenta que manipula a minha classe de DataOps, né, onde eu vou inserir determinadas informações, nesse caso aqui eu verifico se tem um próximo step, né, se realmente tem uma próxima data que foi executada ou não e qual é essa data. Aqui eu pego a última data executada, né, para eu saber qual é a próxima execução. Aqui eu pego detalhes da tabela e se o job está validado, né, aqui é onde eu valido se realmente eu tenho que executar um job novo ou não, né, então ele faz uma série de ações aqui para identificar se realmente as informações que estão aqui dentro precisam ser reexecutadas, né. Aqui eu verifico se é uma tabela nova, se for uma tabela nova ele vai ter que buscar os históricos dela, né, ou seja, vai ter que executar um histórico, um ingestão full. Aqui eu pego os detalhes da tabela, caso eu precise validar, né, o conteúdo do meu schedule, né, do DataOps. E aqui eu verifico o próximo schedule, tá, ou seja, eu verifico qual é a próxima execução. E por último aqui, né, eu tenho aqui os inserts, que basicamente faz a inserção dos steps, né, para saber em qual step que está a minha execução. Aqui ele faz a inserção de tabelas novas, né, ou seja, sempre que eu vou executar um processo novo, eu posso inserir a tabela por aqui ou por aqui, né, então são formas aí de manipular, né, o meu DataOps. E por último, o meu método tools, que é o método que realmente executa o processo como um todo, é o método que eu vou usar no meu notebook, tá. Então eu tenho aqui a classe inicial, né, o meu método construtor, que recebe alguns parâmetros de entrada, carrega aí as classes principais, né, que eu vou precisar usar. No caso aqui, DataOps Catálogo, Quality Data, Tools Federation, porque quem faz a manipulação de tudo isso é o Tools, tá. Então o Tools que vai ficar encarregado de executar o processo principal. Aqui ele faz o clone da Vue, né, porque lembra quando a gente falou que a gente teve que construir para algumas limitações do Databricks, né, que é o caso aí de tabelas com nome maiúsculo, ou então campos com Big Numeric, onde eu tenho mais de 38 dígitos, ou então até mesmo tipos complexos. Nesses casos eu preciso fazer o quê? Através da Vue eu trato esses campos, né, para que eles se tornem, no caso, String, ou com tamanho menor de 38 dígitos, salvo eles como uma Vue materializada, e a Vue materializada é o que eu uso para poder movimentar os dados. Aí esse cara basicamente faz isso, tá. Aqui ele deleta a tabela dentro do Databricks, caso ela exista, né, no caso aqui delete ou executa um Truncate, tá. Aí vai depender do processo. Aqui basicamente ele já faz a movimentação, né, ou seja, ele movimenta do Google Storage para dentro do Databricks, de maneira incremental, né, então eu consigo de forma incremental, caso seja uma partição, né, pegar os dados por partição ou de forma incremental. Aqui ele movimenta a tabela toda, né, caso eu precise movimentar tudo, ele vai movimentar tudo, tá. Aqui, na verdade, esse aqui é do Google Storage para o Databricks, só que eu preciso do BigQuery enviar isso para o Google Storage. Então eu tenho um método que faz isso full, né, ou seja, envia tudo de uma vez ou envia por partição, tá. Aqui eu adiciono o campo hash, né, para poder ter um controle do que está escrito nos campos. Aqui eu rodo o processo de qualidade, onde eu valido aí a qualidade do processo, que no caso seria aí o count, né, ele verifica lá se a quantidade de registros é a mesma que eu gravei, tá. Aqui basicamente ele faz um count, porque como ele vai trazer dados do BigQuery para dentro do Databricks, antes de eu trazer esses dados eu verifico quantos registros tem ali, tá, até para eu ter noção ali do que que eu vou, de quantos dados eu vou trazer. Aqui é a execução da query full, né, onde eu vou literalmente mover o dado completo, né, de um lado para o outro, e aqui eu vou movimentar o dado de um lado para o outro, só que baseado numa data, né, baseado aí no que seria aí uma partição, tá. Então basicamente é isso que o Tools faz. Aí, no caso do Tools, ele vai ser a classe principal que vai fazer todo o processo. Como é a classe, né, no caso aqui eu construí aqui os notebooks, no caso a gente tem basicamente dois notebooks que a gente precisa se preocupar, que é esse aqui, que movimenta dados do BigQuery para o Google Storage e para o Databricks, e esse outro aqui que movimenta dados da Federação para o Databricks. Então basicamente o que esses caras fazem, né, se a gente for olhar esse aqui, eu carrego aqui algumas bibliotecas iniciais, tá, carrego aqui o que seria as Libs para rodar o processo. Aqui eu vou receber, no caso é um notebook, tá, então eu vou receber alguns desses dados aí por parâmetros, tá, mas aqui embaixo eu começo o processo, né, então basicamente o que eu faço, né, eu pego os dados que eu recebi, converto eles num catálogo, né, porque é o meu catálogo que vai receber as informações, chamo a classe Tools DataOps para que eu possa começar a registrar as informações daquela tabela. Então essa classe DataOps, ela pega o detalhe da tabela e do próximo job, né, aí no caso aqui eu printo, tá, não sei o quê. Eu preciso ter essas informações aqui porque eu vou saber exatamente se aquela tabela, qual é a data, qual o step que ela parou, caso ela tenha executado algum step, qual é a data inicial, qual é o tipo de incremento que ela vai executar, qual que é a coluna de partição, qual que é o início da partição, se é uma view, se ela está ativada, qual é o status dela, se ela é automática ou não, então isso tudo eu vou trazer no DataOps. Aí no meu método Tools, eu vou chamar o external catalogo, o external catalogo, as informações do projeto, da tabela e do esquema e a partição, e a partir daí eu recebo aqui também, né, como parâmetros, caso, né, eu queira executar um step específico ou não, né, no caso o ideal é deixar automatizado, mas eu posso definir um step específico. defina aqui o incremento, né, caso eu queira passar um type incremental diferente do padrão, tá, pode acontecer de você precisar reexecutar um processo todo, então você pode enviar isso via parâmetro. Aí aqui, no caso, ele pega a data final, né, que é a data final da execução do processo, né, e o step dele, né, no caso aqui, converte aqui para uma data normal, né, caso seja timestamp, e a partir daí, ele vai começar a execução do processo. A primeira etapa é que se por acaso a minha tabela é uma view, eu preciso executar essa etapa aqui, né, no caso. Aí ele vai clonar a tabela e vai inserir a informação do step, ou seja, ele passou por aquele step. O próximo passo aqui seria a extração dos dados, né, então ele vai extrair do BigQuery, vai jogar para dentro do Google Storage, então eu faço essa configuração aqui. No caso, sempre que o type incremental for full, ou a partição não existir, significa que ele tem que pegar o conteúdo todo, então ele vai rodar esse processo. Caso contrário, ele vai rodar baseado na partição, então ele precisa pegar, né, qual é a data, então ele vai movimentar, né, ele vai copiar do BigQuery para o Google Storage, e vai trazer qual foi a última data que ele encontrou, porque às vezes a gente está trabalhando com com partições que são mensais, não são diárias, né, então se for o caso, eu preciso pegar qual é a última data, aí eu verifico se a última data é a mesma da data do Google Storage, né, porque se por acaso for diferente, eu pego a da Google Storage, porque significa que eu estou atrasado, porque é comum, né, eu ter tabelas que são D-1, D-2, D-3, D-5, né, pode acontecer isso, então eu não posso ficar rodando o meu processo com datas de ontem, sendo que o meu processo é D-2, né, ou seja, não teria nada, então eu preciso identificar isso. E aqui também eu insiro o step. Aí o step 3, né, que é o que movimenta do Google Storage para dentro do Databricks, então ele vai chamar esse método aqui, em seguida ele insere o step. E por último, o processo que executa o opt-mise, onde ele roda o performance, insere o step. Isso aqui é para eu movimentar do Google, do BigQuery para o Google Storage para dentro do Databricks. E eu tenho aqui, que é o método que provavelmente vai ser o mais utilizado, né, que é o que movimenta da federação para dentro do Databricks, o processo é muito parecido com o outro, né, até porque os parâmetros são os mesmos, né, o catálogo, tudo é a mesma coisa. O que muda aqui, basicamente, seriam os steps. Se a gente for descer aqui para baixo, a gente vai ver que o step 1 e 2, ele basicamente não faz nada, eu simplesmente só registro o step. Por que eu preciso registrar o step? Porque por mais que ele não tenha execução para fazer, eu preciso registrar que ele passou por ali para eu poder ter um controle de quais passos foram executados, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai copiar da federação para dentro do Databricks. Basicamente, ele verifica se a tabela é full ou se a partição é nula. Caso seja full ou nula, ele vai rodar uma query full, ou seja, ele vai pegar tudo e vai trazer tudo, né, independente do processo ou não. E o de baixo aqui pega o incremental, né, caso seja por data. E no final, ele faz um insert steps também para ele registrar os steps. E o último processo aqui é a performance. Então, basicamente, o nosso processo foi todo construído em cima da Tools, que fica encarregado de manipular as interações entre a federação e o Databricks, ou entre o Big Query, Google Storage e o Databricks, tá? Então, agora o que a gente vai ver seria o resultado dessa execução. Então, se a gente entrar aqui no nosso... é uma simples task, tá? E o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui a execução, né, que foi aqui uma execução manual que demorou 3 horas e 59 minutos. Por quê? Porque aqui foi execução histórica, tá? Aqui eu fiz uma execução histórica para a gente ver o funcionamento dela. E em seguida eu executei novamente, manualmente, uma execução que seria incremental. Nesse caso aqui, ele não tinha nada para trazer, porque como ele rodou no mesmo dia, então ele pegou que não tinha nada para executar. Só que aí, a partir daí, a gente fez ela via Schedule, né, eu agendei ela, e a partir daí, ela executou todos os dias, demorando aí entre 4 a 10 minutos. Ou seja, todo dia ele pegava lá o D-1 daquela tabela, né? Aí isso foi acontecendo aí por vários dias. E se a gente olhar, né, o histórico, né, de execução, essa aqui é a execução é de 3 horas, a gente vai ver aqui as bibliotecas que foram executadas, a chamada aqui dos métodos, né, aqui foi a execução do processo que me trouxe esses resultados aqui. Deixa eu até dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Né, que me trouxe esses resultados aqui. Eu já identifiquei a data inicial, qual é a tabela, execução do tipo, né, aqui ele vai verificar mais algumas informações, então ele estarta o processo, então ele me fala que a indina é interna, qual que é o catálogo, etc, 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 qual é o incremento, né, que é diário, qual step que ele vai começar, coisas do tipo. Então aqui ele começa a validar qual é a data, né, então, ou seja, ele reconhece a data inicial e a data final, então esse cara aqui é o histórico, né, então ele vai pegar dessa data inicial até essa data final, então ele vai pegar muita coisa, né, o incremental vai ser diário, ou seja, a partir do momento que eu executar o step agendado, ele vai pegar diariamente, aí vem o step 1, que não tem nada para fazer, o step 2, que pega todas as extrações, né, até chegar ao final, né, onde ele acaba, aí vem o step 3, que faz a ingestão do Google Storage para dentro do Databricks, então a gente vê que ele basicamente inicia, né, o step 3, pega os registros, verifica, apaga, né, os registros dentro do Databricks antes de inserir, e depois insere os registros no final lá. E por último, ele roda aí o Optimize, tá? Então a gente pode observar que a nossa biblioteca, ela se tornou aí padrão, porque eu posso extrair dados da federação de forma automatizada, basta eu chamar, né, no caso aí, aquele notebook que eu criei e rodar aí a tabela baseado nos parâmetros que eu posso passar. Então essa é uma forma, né, que a gente fez para poder movimentar os dados e fazer com que a gente conseguisse aí em menos de um mês movimentar mais de 50 terabytes de informação e conseguir aí migrar, né, os modelos que estavam numa versão GCP do Databricks para dentro da versão Databricks AWS, tá? Então essa aí foi uma forma com que a gente fez para movimentar os dados de uma maneira rápida, prática e segura. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho